Para a gente falar de bomba! Lá no SBT, tem uma apresentadora que já está de saída, porém, está sendo processada. E não só ela, a emissora também está sendo processada, viu? Se inscreve aqui no canal para você não perder nada, a gente está falando dela. Ela vai sair, já vai deixar... O que foi? Ah, eles foram condenados! É, não é só processo não, meu amigo. É, não é só processo não, o barraco é pior, hein? É condenação, Daniel. De acordo com informações do colunista do IG Gente, o Gabriel Perline, o SBT foi condenado por dar um calote numa vencedora de um concurso promovido pelo programa da Eliana, tá? De acordo com o jornalista, a ganhadora do concurso era justamente a telespectadora Vânia de Souza, que no ano de 2011 ganhou um concurso do programa da loira do SBT e nunca recebeu o prêmio que foi prometido pela emissora. A vencedora recorreu à justiça e a TV de Silvio Santos foi condenada a pagar uma indenização de cerca de 342 mil reais para ela. De acordo com o colunista Rogério Gentili do UOL, o concurso chamado Tem um Cantor Gospel Lá em Casa tinha como objetivo revelar novos talentos da música evangélica. O vencedor ganharia a gravação de um CD, além de 5 mil reais e o sonho de todo cantor. Entretanto, a Vânia de Souza ganhou uma competição e mesmo após 13 anos não recebeu o valor prometido e não realizou a gravação de nenhuma das músicas que havia sido prometida 13 anos depois. Nossa, é muito tempo mesmo, né? Chega essa informação então que é chocante, né? É um prejuízo aí para o SBT. Agora tem que ver também se isso, por exemplo, foi uma permuta ali com algum outro, né? Alguma gravadora, alguma coisa do gênero, tem que ter um contratinho bonitinho, né? Tem que ter tudo bem certinho, explicando ali o que aparentemente não aconteceu. Então, segundo disse o Rogério Gentili do UOL, esse concurso aconteceu. Obviamente deve ter imagem aí na internet desse concurso e a vencedora não gravou. E aí essa ação, né? Contra o SBT e a Support Congressos, que é a empresa parceira da emissora, né? Do SBT, nesse concurso, nesse processo então a vencedora ressaltou que ela chegou a sair do emprego dela diante da ideia de ter uma carreira musical estável. E ela diz ali, abre aspas, era a realização de um sonho, mas esse sonho foi interrompido por falsas promessas. Mas agora também, né, pô, tu ganhou a gravação de um CD ali, é uma música, um CD. Tu vai sair do seu emprego? Achei que foi meio precipitada a situação também, hein? As pessoas hoje, é que a gente, a nossa geração, né, é aquela que só vai pro outro lugar quando tá tudo muito certo. Ou quando não tem nada pra perder também, né? É que aquilo também, Daniel, vamos lá. O SBT prometeu pra ela o valor de 5 mil reais, 2011. E não é tanta coisa também. Então, em 2011, 5 mil reais eram 10 salários mínimos, porque o salário mínimo era 545 reais naquela época. Sim. Né, então assim, era praticamente 10 salários mínimos. Ela não recebeu o valor. Mas tem que saber se ela recebia também um salário mínimo na época, né? É, então... Se era a vida dela viver com um salário mínimo. E aquilo, né, cara, você vai pra televisão, você vai no palco da Eliana, vai no SBT, te prometem mundos e fundos, falam que ganham concurso. Porque não foi só, não foi tipo famosos da internet que você vai lá e mostra que você é um meme e todo mundo dá risada e acabou. Não, você ganhou um concurso, tipo, e essas coisas... E tá gastando. Depois de tantos anos, né? Então, é realmente complicado, assim como tá complicado minha conexão hoje, ela não ganhou esse valor. E agora o SBT foi condenado a pagar aí 342 mil reais. E olha aí, né, um valor bem considerável, já que o valor prometido era de 5 mil reais inicialmente. Tudo bem que tem correção monetária, se passaram... passou mais de uma década, mas mesmo assim, né? É um valor bem considerável e a emissora, então, foi condenada a pagar a estrenização pra campeã. É isso aí. Enquanto a produção arruma o seu link, vou trazer aqui o que o SBT diz, tá? Por um outro lado, o SBT tá informando que a responsabilidade pela gravação é dessa empresa, a Suporte Congressos, que tava apoiando, né, e que apoiava ali, na verdade, o envio de um ofício ao Ministério Público solicitando a abertura de uma investigação contra a empresa. Em uma demonstração de boa-fé, eles teriam procurado a vencedora pra realizar o pagamento do prêmio em dinheiro, abre aspas, bem como contornar a situação da gravação do CD, fecha aspas, mas que ela nunca foi encontrada no endereço. Eles têm que informar ali um endereço, né? Ela, então, nunca teria sido encontrada nesse endereço. E aí, a situação ganha uma outra página, né? Porque se o SBT tentou negociar com ela e não encontrou ela no endereço que ela mesma forneceu, aí existe algum problema, né? Já a Suporte Congressos esclareceu que a Vânia de Souza já havia gravado o CD anteriormente e que contrariava o regulamento do concurso. Eles ainda teriam iniciado os trâmites pro pagamento, mas ela não compareceu nas datas marcadas pra gravação e passou a querer ser tratada como, abre aspas, uma artista consagrada exigindo datas, veículos, roupas, entre outras coisas, fecha aspas. A vencedora, então, ela respondeu que o regulamento da competição não a impedia de já ter realizado outras gravações e que se tratava apenas de uma produção independente e sem expressão. Já o juiz, o Rodrigo Medina, condenou o SBT e a Suporte Congressos ao pagamento da indenização, que deverá ser feito conjuntamente. Os valores ainda não foram divulgados, né? Mas devem ser acrescidos de juros e correção monetária desde 2011. Agora, é uma outra etapa desse processo, então, o que chama atenção, porque, por um lado, a Suporte e o SBT dizem que eles foram atrás da moça e ela não estava no endereço que ela colocou ali no documento. E aí, a gravadora diz que, por um outro lado, ela começou a exigir muitas coisas e que o regulamento dizia que, se ela tinha gravado um CD anteriormente, ela não poderia participar. Então, tem informações ali muito desencontradas, né? É claro que eles vão ter que provar, né? Vão ter que mostrar ali, por A mais V, o que que estava acontecendo. Mas a gente segue observando essa situação e segue acompanhando pra atualizar o pessoal aqui, né? Com certeza, mas que é esquisito, é esquisito, né? Tudo nessa história aí é estranho. É, tá meio mal contado mesmo, né? Tá muito mal contado. A gente segue de olho. Bora girar o nosso papo da fofoca, pedindo mais uma vez pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho.